É gratidão e agradecimento pela indústria, pela distribuição, pelas farmácias que acreditam na Multimais, que estão juntos construindo um futuro melhor. A gratidão porque nós temos plena convicção de que demos o máximo aos colaboradores, meus colegas diretores, os farmacistas, todos participaram de forma muito gratificante para toda a Multimais. O que nós temos é agradecer a todos os preços que lá estavam e principalmente a Multimais, que realmente fez acontecer todo esse evento e todo o sucesso dessa nossa décima convenção Multimais. É um evento com maturidade, um evento que vem evoluindo a cada dia. E agradecer de estar participando junto com toda a diretoria, com todos os colaboradores, com todos os farmacistas, convidados. Só felicidade nesse momento e gratidão por estar vivendo esse momento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Amém.